Música Olha só que maravilha! Nós estamos no consultório veterinário O Maitá Animal, nessa região maravilhosa de São Vicente Hoje, para apresentar a vocês Esse consultório diferenciado Que busca sempre uma proximidade com a comunidade Acessibilidade Inovação E a praticidade do dia a dia Que é muito importante Aqui do meu lado, nossa querida doutora Ieda Rocha Que está sempre recebendo os pets Aliás, o consultório cresce cada vez mais Começou há dois anos, mais ou menos, doutora Ieda? Isso, fazem dois anos que a gente está aqui Desde agosto de 2016 Prestigiando aqui o bairro com o de melhor da veterinária E eu descobri muitas coisas Quando eu vim aqui conhecer pela primeira vez o consultório Que além desse atendimento Vai desde uma consulta simples A parte de cirurgia Fala um pouquinho pra gente do que vocês oferecem Isso, aqui a gente oferece cirurgia Consultas especializadas com especialistas Dermatologistas, acupuntura Cirurgias em geral Temos laboratório próprio Com exame e resultado na hora Na maioria dos casos Olha só, isso é muito prático Sim, sim, ultrassonografia, eco, eletro Ou seja, a gente tenta trazer pra cá Todos os profissionais especializados na área de veterinária Pra poder atender aqui mesmo no local Ela falou isso, eu lembrei de uma coisa muito importante As pessoas têm uma dificuldade muito grande No dia a dia, doutora Ieda, com a parte Ah, eu vou levar meu pet Ele está com um problema X Descobriu o problema Só que eu tenho que fazer um exame Que é muito longe Eu vou gastar mais dinheiro ainda Não é prático pra mim Às vezes a pessoa deixa de cuidar Aqui no consultório, o Maitá Animal É diferente porque tem uma praticidade muito legal Eu fiquei sabendo que vocês têm meio que um transporte Como que é isso? Isso, aqui a gente dispõe de um carro próprio Todo ajeitadinho pra transportar o animal A gente vai buscar e vai trazer sem custo algum Pra facilitar mesmo a vida do proprietário e do paciente E os seus parceiros têm uma parceria bacana também Pra deixar mais prático ainda pros clientes Isso, a gente tem parcerias com colegas De diversas especialidades Que vem até aqui o consultório pra fazer os procedimentos Olha que maravilha Ela tá buscando crescer cada vez mais O consultório crescendo, recebendo essas pessoas É muito importante esse abraço, essa alegria Você foi muito bem acolhida aqui, não é verdade? Sim, sim, com certeza Minha casa aqui, né? E pega vários casos todos os dias E é importante a gente ter um cuidado especial Na hora de prevenção com o nosso animal Muita gente espera, às vezes, acontecer um problema sério Pra trazer Eu acho que é sempre bom a gente prevenir do que depois remediar Trazer Venha trazer um dia aqui no consultório É muito acessível o valor Você tem um atendimento muito bom pro seu pet E prevenir, às vezes, possíveis problemas Que venham desencandear no futuro, não é verdade? Isso mesmo Quem vier aqui no consultório pra conhecer Avaliação odontológica e orientação bucal Olha só que maravilha Então o seu cãozinho, o seu gatinho Será muito bem atendido Aqui no consultório veterinário O Maitá Animal Parabéns, doutora Ieda Obrigada Eu tô conhecendo agora A dona Helena Que a Ieda me apresentou Que traz os dois filhotes grandões Aqui no consultório Maitá Animal Inclusive Todo caracterizado A ideia é sua? Como que é? É, porque na realidade Eu não tenho animais Eu tenho filhos Eu tenho os bichinhos De estimação Por uma opção Não tive filho porque não quis E eles são realmente a minha vida Vivo pra eles Em função deles É tudo que eu tenho Em função disso também Você traz aqui no consultório Maitá Animal O que você acha? Pra falar pra gente Sim Eu moro no bairro já há muito tempo E a doutora está aqui há dois anos E eu precisava muito de uma clínica Que tivesse um atendimento diferenciado Porque eu sou extremamente exigente Pra eles Tem que ser do jeito deles Tudo do bom e do melhor Muito carinho Muito amor Então desde o começo Desde que inaugurou Eu estive na inauguração Eles vêm aqui Vêm com frequência Eu realmente Sou sincera em falar Eu não ganho comissão Existem outras clínicas aqui E realmente não me satisfazia Eu tive assim Coisas que De pegar o animal pelo cangote E fazer uns negócios assim Que pra mim não dá E a doutora é extremamente amorosa Muito carinhosa com eles Quando faz um procedimento Ela liga Manda o whatsapp Perguntando como é que eles estão Sábado, domingo, feriado Entendeu? Então isso pra mim Faz a diferença Se Deus quiser Em breve Clínica 24 horas Que a gente precisa demais disso Demais Porque A gente tem que sair do bairro Né? Por uma emergência E agora a doutora Está praticamente tendo Colocando tudo o que a gente precisa Em prol dos nossos animais E logo, logo mais novidades Sim, com certeza Dá um sorrisão pra câmera As duas lá Aqui direto do consultório O Maitá Animal Sucesso total Tchau 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 Tchau